Razão Sigo em paz com meus botões até achar a melhor equação E vou além de dois e dois até chegar aonde a gente possa se entender Jogar nunca foi meu acerto E se joguei, fui confirmar, não acerto Embaralhei o que senti, mas o descarte eu deixei pra depois Tirando a sorte, a gente pôs as cartas sobre a mesa E por delicadeza eu acendei Vem Lançar um disco paralelo E na capa Flores no teu cabelo Flores no teu cabelo Flores no teu cabelo Flores no teu cabelo Mas tanto faz ou tanto fez Se vale a pena começar outra vez E sigo em paz com meus botões Até entender Como é que dois e dois se tornam par Vem Vem Lançar um disco paralelo E na capa Flores no teu cabelo Flores no teu cabelo Flores no teu cabelo Flores no teu cabelo Vai mudar Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah